Fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo aqui ao canal quanto ganha esses youtubers e no vídeo de hoje pessoal quero trazer aqui para vocês como sempre que a pedido de vocês nossos inscritos o canal da família aqui em pessoal então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo se você não for inscrito deixa seu like aí para recomendar e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nosso vídeo beleza e lembrando aqui que esse canal já tá com 478 mil inscritos ou uma imagem aqui pessoal vamos ver que os vídeos mais recente primeiro vídeo dele que mais recente que foi postado há cinco dias atrás 107 mil visualizações como é um supermercado agora vamos ver aqui pessoal classificados por vamos conferir que os vídeos mais antigos que são os primeiros vídeo postado aqui no canal primeiro vídeo dele que mais antigo que foi postado há um ano atrás 39 mil visualizações se inscreve no canal segundo vídeo um ano atrás também 94 mil visualizações vlog buchinho aquário e o terceiro vídeo que também foi postado há um ano atrás 404 mil visualizações vlog pelo bairro de casa coreia do sul agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir que os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente primeiro vídeo dele que mais popular que foi postado a três meses atrás três milhões de visualizações ignorando meu marido coreano e o segundo vídeo foi postado seis meses atrás 2.2 milhões de visualizações vídeos antigos de jovens país e o terceiro vídeo foi postado dois meses agora atrás 1.9 milhões de visualizações nossa rotina matinal eu já puxei o canal da família aqui pessoal atualmente esse canal tem 78 vídeos ocupados por canal o canal é coreano tipo de canal pessoas e foi criado dia 9 de julho de 2017 rolo mais embaixo que vão conferir que a taxa o crescimento pessoal esse canal está ganhando 1.200 novos assinantes geralmente visualizações de vídeo vídeo 135 mil novecentos e uma novas visualizações diariamente ganhas estimado em dólar entre 34 a 544 dólares vão ver a melhor parte do vídeo que são os ganhos pessoal a gente sempre pega aqui o menor valor que é o que vai chegar próximos aos faturamentos desse canal tá pessoal e o menor valor de hoje tá mil 25 dólares então vou multiplicar aqui pela cotação do dólar hoje que tá 527 5.270 reais vão ver quanto que esse canal pode faturar anualmente pessoal 63.240 reais aqui ó a metadeira para vocês conferir comigo mensais em dólar mil dólares né atualizado na data de hoje mensais em reais 5.270 reais anuais em reais 63 mil 240 reais pessoal deixa aqui nos comentários o youtube favorito de vocês o que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou trazer aqui no canal para a gente tá conferindo junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos se inscreve aqui no canal ativa o sininho eu vou ficando por aqui fiquem todos com deus e até mais